Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos Deluca. Olá, queridos amigos. Muito bom reencontrá-los. Eu desejo que a nossa conversa amiga hoje te envolva em boas vibrações e bons pensamentos. Estou aqui com o Livro dos Espíritos na questão 614, em que aqui somos informados que a lei de Deus é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer ou não fazer. E o homem só se torna infeliz porque dela se afasta. Eu fiquei pensando na extensão dessa pergunta tão interessante, né? A primeira delas, né? Deus criou o universo e, ao criar o universo, Ele instituiu leis. Leis que sustentam, que dirigem, que regem as nossas vidas. E a principal dessa lei, embora no Livro dos Espíritos nós tenhamos ali a apresentação de 10 leis, mas todas elas, no fundo, no fundo, acabam se enfeixando naquela lei maior, na lei constitucional divina que é a lei do amor. Conforme Jesus já nos apresentou em seu Evangelho, a lei do amor é a regra de ouro. E esta lei, criada por Deus, é a que nos conduz à felicidade. A felicidade que tantas vezes a gente está lutando, procurando. É o maior anseio do ser humano e ser feliz. Mas cotejando esses nossos anseios de felicidade, que devem ir além, evidentemente, da satisfação das nossas necessidades materiais, que são justas, numa certa medida, mas que necessariamente não nos garantem a felicidade, porque a felicidade está além do ter. Nós precisamos de um mínimo para sobreviver. Sim, este mínimo, ele contribui para a nossa felicidade. Mas o que passou desse mínimo necessário para o nosso bem viver, ele não é garantia de que nós seremos mais felizes. se nós tivermos dois carros, três computadores, quatro casas, isso não significa que nós seremos proporcionalmente mais felizes pelo número de bens que nós temos. Porque a felicidade passa muito por aquilo que a gente sente, pela maneira como a gente vive, pela maneira como a gente se relaciona conosco e como a gente se relaciona com o próximo. E a lei de Deus, a finalidade dela é fazer com que o homem, observando essa lei, ele chegue à felicidade. isso nos permite deduzir como Deus é bom, como o único propósito que ele tem para nós é o de nos tornar felizes. Agora, essa felicidade não é uma dádiva, ela é uma conquista, embora Deus indique os caminhos. e o caminho aqui é fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a lei suprema que ele estabeleceu para que os homens fossem felizes? É a lei do amor. E a infelicidade, como está aqui em O Livro dos Espíritos, ela surge quando a gente se afasta dessa lei. Quer dizer, quando a gente se afasta das nossas posturas amorosas, quando a gente está vivendo mais pelo egoísmo, pelo orgulho, quando a gente deixa de ser fraterno, quando a gente deixa de respeitar e deixa de se respeitar também, porque no projeto do amor nós precisamos também nos considerar. a lei do amor também é para nós na relação que a gente tem de nós para conosco. Então, estou me tratando com amor? Estou me dando amor? Estou me respeitando? Estou cuidando bem de mim? Estou evitando comportamentos que me prejudiquem, que me adoecem, que me rebaixam? Comportamentos que são prejudiciais. Então, muitas vezes a gente pode verificar que a gente não está se amando, não está se tratando bem e, portanto, estamos fora do caminho que Deus traçou para nós e o resultado disso será uma infelicidade. Puxa vida, mas se eu me constatar então que eu estou nesse caminho, um caminho às vezes de prejuízo a mim, mas também muitas vezes estamos tendo condutas que estão prejudicando também o próximo. Muitas vezes a gente está desrespeitando o próximo, está ferindo, está causando algum mal, está agredindo, não está tratando o próximo como ele merece. como a gente gostaria de ser tratado. Porque não basta não fazer o mal. O amor é uma atitude positiva. Em alguma medida a gente precisa fazer o bem. Tratar bem, falar bem, ter respeito pela pessoa humana. Podemos até discordar dela, mas continuando ou respeitando, ela é um ser divino. Merece ser bem tratada, bem cuidada. Isso estabelece relações harmoniosas, pacíficas, construtivas, construtivas, relações que permitem permutas, trocas, porque muitas vezes nós somos tratados da forma como nós tratamos as pessoas. Às vezes a gente trata mal, a pessoa nos devolve na mesma moeda. Quando a gente trata bem, a tendência, embora nem sempre isso ocorra, mas a tendência é de a pessoa também retribuir. Nós precisamos todos de amor. Nós somos seres necessitados de amor. e a maneira de conseguir amor é amando. É interessante isto, não é? A gente sempre acha que vamos conseguir amor passivamente. Não, Jesus nos ensinou que receber amor para receber amor é preciso dar primeiramente o amor. E ao darmos automaticamente a gente já estar sentindo amor, independentemente se aquela pessoa vai retribuir ou não para a gente aquilo. Então, não tem tanta espera, não tem tanta expectativa, não tem tanta cobrança, porque o simples fato de a gente desejar o bem para o outro e fazer alguma coisa dentro das nossas possibilidades, isso já é um bem para nós mesmos. A gente já fica abastecido e aí a gente se sente melhor porque é da nossa natureza o amor. É uma lei, se é uma lei, quer dizer que a nossa constituição, a nossa natureza, o nosso funcionamento, ele depende do amor. Não só do amor que a gente recebe, o que é muito bom, mas sobretudo do amor que a gente dá. E quanto mais a gente dá amor, mais a gente se aproxima da felicidade. Quanto mais a gente se distancia do amor, quanto mais a gente só está pensando exclusivamente na gente, quanto mais a gente está carente, quanto mais a gente está orgulhoso, prepotente, quanto mais a gente está egoísta, cuidando apenas dos seus próprios interesses e que o mundo à nossa volta se dane, que as pessoas ao nosso redor, que cada um se vire. Quer dizer, a gente está vivendo com muito individualismo. Isso nos faz tanto mal, porque nos tira exatamente esse sentido de perceber o amor, de dar o amor, de sentir o amor, de receber o amor. A gente não tem mais troca, a gente vive isolado e isto nos empobrece como ser humano e empobrece a humanidade. Então, pensando nessas reflexões, vamos sempre pensar em Deus, vamos pedir ajuda. Não apenas que Ele nos ajude a resolver os nossos problemas, mas que Ele nos ajude a amar sempre mais. A encontrar em cada oportunidade da nossa vida, do nosso dia, um ensejo de dar e fazer com que cada pessoa que cruza o nosso caminho leve alguma coisa boa da gente. Necessariamente não uma coisa material. uma boa palavra, um abraço, um sorriso, um silêncio quando essa pessoa está às vezes desequilibrada, um perdão nosso, uma tolerância, uma compreensão, um não julgamento, são manifestações do amor. E assim, esse amor cada vez mais presente nos fará certamente cada vez mais felizes. um beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Você acompanhou na web rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca Apresentação Apresentação de